Música Na Bio Brasil Fera eu converso agora com a Carla da empresa do Pelpot que vai contar uma história muito bacana pra gente que tem muito a ver com empreendedorismo e também com realização de sonhos. Tudo bem Carla? Tudo bem Dani. Tudo começou quando a matriarca da família tinha uma fazenda e ela tinha cinco filhos, o marido morreu e ela não tinha como criar esses filhos. E ela pensou, o que eu sei fazer? Doce. E ela começou a produzir doce para criar esses filhos. E com essa produção ela criou os cinco filhos e que saíram da fazenda pra estudar e depois de um tempo voltaram pra poder reunir e ajudar a mãe a continuar a tocar a fazenda. E eles começaram, os irmãos se reuniram e começaram a usar produtos químicos na fazenda. E o meu sogro, que é filho da dona Alice, ele não aceitava isso. Então ele pegou uma parte da fazenda e transformou em orgânico. Há 22 anos atrás. Já era um visionário? Já era um visionário. Ele era produtor de café e o café dele orgânico há esse tempo. Pra manter esse produto orgânico, precisava manter uma biodiversidade. Então começou a plantar muitas frutas e a gente perdia toda essa fruta lá. Não tinha produção. E há oito anos resolvemos juntar essas frutas que perdia com o sonho de montar uma fábrica de doce que ele tinha e começamos a produção, a construção da fábrica do Péu Pote. Há seis anos a gente tem essa fábrica já concretizada, certificados os produtos. Tivemos que comprar vaca, produzimos o leite além das frutas hoje. Que excelente! Hoje não, desde seis anos atrás. Participando da Bio Brasil, que foi essencial para o nosso crescimento. Há seis anos a gente participa da feira. E com isso fundamos a do Péu Pote, há seis anos atrás. Ela comentou comigo que o portfólio do Péu Pote sempre está crescendo. Quais são os próximos passos a partir daqui da próxima Bio para o ano que vem? A gente está sempre procurando criar um produto novo. O orgânico a gente tem que diversificar muito. Então a cada ano a gente cria um produto novo e para o ano que vem com certeza teremos novidades. Excelente, Carla. Obrigada pelo bate-papo. Obrigada, Dani.